Vamos lá! Mas você não vai filmar tatuagem? Vou fazer. Vou fazer tatuagem primeiro. Eu tiro, eu dou um beijo na bichete. Vem todos vocês, ó. Eu não quero. Para, Mau Mau! Isso tá cheiroso? Cigarro? Não, isso tá cheiroso. Quem é? Eu. É mamã do Vini. Iiiiih! Tá perdido. Tá perdido, cara. Não? Ah, não. É minha mão mesmo, não é nenhum de vocês. É que eu acabei de... É que eu acabei de montar a mão no cheirinho. É eu. É aqui, ó. É minha mão.